Salve Maria! Todo católico sábio, pelo menos, deveria saber que Nossa Senhora é uma só. Nossa Senhora é Maria, Mãe de Deus, a escolhida. Porém, ela tem muitos títulos. Tais títulos podem ser dados ou pelas virtudes que ela carrega, ou pelos lugares onde ela se manifestou e é honrada, ainda pelas intervenções que ela praticou, ela tem muitos títulos. Muitos são muitos conhecidos, outros nem tanto. Ela pode ser venerada em diferentes lugares, com diferentes títulos. Porém, hoje nós falaremos sobre Nossa Senhora do Divino Pronto. Um título pouco conhecido. E isso aconteceu na Itália, numa cidadezinha chamada Tchernusco. Ali vivia Elisabetta, ou Elisabete, como queira. Irmã Elisabete era religiosa pertencente à Congregação das Marcelinas. Marcelinas. Ela não esperava mais nada nessa vida, porque aos 27 anos de idade, ela já não saía mais da cama devido a uma enfermidade. Hermine Elisabete sofria muito. Porém, no dia 6 de janeiro de 1924, a noite, silêncio, Elisabete começa a falar e deixa as outras irmãs surpresas. E ela diz, Oh, como a senhora é boa! Mas eu tenho uma dor tão grande. Não sei nem oferecer a Deus. Reze por mim. Então, aquela bela senhora se aproxima de Elisabete e diz, Reza, confia e espera. Voltarei na noite do dia 22 para o 23 de fevereiro. Elisabete não fazia nem ideia de quem era aquela bela senhora. E as outras irmãs, então, pensavam que ela estava delirando ou sonhando. Ela, no entanto, permanece tranquila e a sua saúde só piora. Ela entra em coma e o médico diz que a qualquer momento ela poderia falecer. Começa o mês de fevereiro. Na noite do dia 2 para dia 3, Elisabete, muito triste, começa a falar. Ela não veio. Não veio. Aquela bela senhora diz que voltaria no dia 2 para o dia 3 e não veio. Os dias foram passando e a doença progredindo. A paralisia já não permitia que ela fale, inula ou se movimente. Não havia mais o que fazer. Chegado o dia 22, cai a noite e as enfermeiras velam pela agonizante. Nesse momento, a irmã Elisabete solta uma exclamação e, em um sobresalto, ela diz, sentando-se na cama, ó senhora, ó senhora, ó senhora. E de mão postas, olhar fixo, ela continua falando, Ah, 22 para 23, eu tinha entendido que era do dia 2 para o dia 3. Mas, é a senhora? É Nossa Senhora? Nossa Senhora com um menino? E, então, somente nesse momento, a irmã Elisabete reconheceu aquela bela senhora. E, então, notando lágrimas nos olhos do menino, Elisabete pergunta, mas por que chora o teu menino? Nossa Senhora estava com Jesus nos braços e, ternamente, lhe responde. O menino chora porque não é bastante amado, procurado e desejado. Também pelas pessoas consagradas. E tu deve divulgar isto. Você deve levar adiante isso que você acabou de ouvir. Então, Elisabete diz, mas eu sou tão pequena, a última de todas. Não sei nada, nem sei mais falar. E, depois, quem me acreditaria? Dê-me um sinal, então. Nesse momento, a Virgem sorri e, carinhosamente, inclina-se um pouco e diz, devolvo-te a saúde. E desapareceu com seu menino. Elisabete, então, ficou totalmente curada. E viveu por mais 60 anos. Seu olhar meigo, profundo, luminoso, era o olhar de quem já viu o céu. E assim, no dia 15 de abril de 1984, ela se encontrou para sempre com a linda Senhora, que aqui recebe o título de Nossa Senhora do Divino Pranto. Invoquemos sempre a Mãe de Deus com o coração de filhos. E ela sempre nos levará até Jesus, para que ele seja mais amado, procurado e desejado. A partir de hoje, eu e você, temos o compromisso, a responsabilidade, de levar adiante essa mensagem. O menino chora, porque ele não é devidamente amado, procurado e desejado, também pelas pessoas consagradas. Mas ninguém ama aquilo que não conhece. É preciso fazê-lo conhecido. É preciso levar a mensagem, porque uma vez conhecido, passa a ser amado, sendo amado, procurado. E se for procurado, é porque é desejado. Que essa mensagem permaneça viva em nossos corações. E que Nossa Senhora do Divino Pranto, nos ajude a amar, procurar e desejar o Seu Jesus. Amém? A paz.